Olha aí galera, aqui pegando fogo aqui na delegacia do Marpar, esse deprime aqui do Marpar aqui, serviço voluntário aqui, todo mundo em prova da comunidade que tentando salvar outras casas que estão acontecendo aí. Situação crítica aqui feia, ninguém sabe como ocorreu aqui, sincero, mas está perigoso aqui na comunidade, todo mundo em prova aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.